Bom dia, pessoal! Hoje é dia 1º de maio de 2015. Eu tô com a Caim e a Amorim dando o quê, amor? Dando o quê? O que a gente tá fazendo? Dando rolê? E aí, você tá com o seu sling? Cadê a sua bebê? Mostra pra pessoal. Aham, ela tá slingando. Ai, você tá de touca? Você é um cupcake? É. A Emi é um cupcake, pessoal. A gente tá aqui perto de casa. Ela tá brincando com os cachorrinhos do vizinho. Cadê o vizinho? Oi, cachorrinhos! Oi, cachorrinhos! E hoje tá um dia bem tranquilo, ensolarado. Eu quero contar uma novidade pra vocês. A Emi tá com um ano e meio. E pra comemorar o dia do trabalho, eu vou retornar ao trabalho, agora que ela tá com um ano e meio. O trabalho, que eu digo, é estar fisicamente no escritório, né? Eu estava trabalhando bem de leve mesmo, que eu consegui aqui de casa, uma outra reunião, uma outra palestra. Mas agora eu decidi que tá na hora de voltar, mas eu vou voltar com ela. Então eu tô adaptando todo o meu escritório, vou adaptar a minha rotina e vou compartilhar com vocês como que vai ser essa adaptação. Mesmo porque eu quero que a Emi aprenda a importância do trabalho desde cedo, mas também quero estar junto dela. Então, como mãe empreendedora, eu vou retomar e eu tenho certeza que cada vez mais ideias vão surgir e cada vez mais eu vou estar trabalhando, produzindo perto da minha gatinha. A gente vai trabalhar, amor? Onde a gente vai trabalhar? Uma empresa. Uma empresa. Você vai fazer bagunça lá? Você vai me ajudar? Não. Você não vai me ajudar? É. Vai, né? Pra gente poder ficar pertinho uma da outra, né? Uma da outra. Combinado? Então me dá um abraço. Bem gostoso. E um beijo. Gostoso também. Te amo. Te amo. Olha bem dentro do meu olho. Te amo. Amo. Amo.